Hoje a gente vai falar sobre segurança na internet. Ele já tá aqui junto comigo, né? Ele é analista de TI, é o Rafael Moraes. E a gente vai trazer... Por que a gente trouxe esse tema pra vocês, gente? É um tema super importante e que muitas pessoas estão sofrendo, pessoas perdendo suas contas, pessoas sofrendo ataques na internet, crianças, enfim, não tem mais idade pra isso. De crianças à avó, de profissionais, as ameaças online podem afetar qualquer pessoa. E isso é verdade, como eu já venho pontuando aqui com vocês. E é difícil encontrar hoje uma pessoa que não usa a internet no dia a dia atualmente. E é como eu já havia falado. É no trabalho como a Sara aqui usa no trabalho pra apresentar as delícias que ela faz. Eu aqui também na TV. E todo mundo tá aí dentro das redes sociais também, né? Trabalho, entretenimento, estudo, pra se comunicar também, né? Pra se relacionar também, que é outra coisa que tem que ter bastante cuidado também. Essa ferramenta é indispensável hoje em dia. Todo mundo tem o seu celular na mão, né? Porém, como você já deve saber, eles vêm também com riscos e riscos bem perigosos, né? E roubo de dados, vírus, fraudes e entre outros aí que pode estar acontecendo. Por isso que hoje a gente conversa com ele, analista de TI, que é o nosso querido. Obrigada, Rafael, por estar aqui hoje junto com a gente conversando, trazendo esse tema super importante, né? Aqui pros nossos telespectadores. Já começar a semana, como é que eu digo pra vocês? Se protegendo, né, Rafael? É começar a semana se protegendo. Eu aqui tô com dois celulares. Presta atenção. Eu com dois celulares. Como é que dá conta de tudo, né? Realmente é bem complicado. E você que tem sua dúvida, que você quer fazer sua pergunta também, já pode participar aqui através da gente no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Manda mensagem, que eu já tô aqui esperando a sua mensagem e a sua dúvida, tá bom? Ó, já recebi aqui mensagem aqui, ó, da Islene Maria. Islene, um beijo. Mandou foto, ó, Sara. Ela mandou foto aqui pra gente. Islene foi rápida. Islene, gostei. Mandou foto aqui. E a Sara, Islene, tem que seguir o Instagram da Sarinha e o bom demais também, tá? Ó aqui, ó. A Islene já mandou fotinha aqui pra gente. Vai lá, manda foto também. Islene, um beijo pra você. Diz que assiste o programa sempre, tá sempre acompanhando a gente. Outra aqui que a Sara mandou foto. Estou assistindo e gostaria de ganhar, é... Gosto muito do seu programa. Sempre assiste, Stefânia. Ó, e mandou foto também. Vocês são rápidos, né? Vocês são rápidos. Um beijo, Maria Paula, pra você também. Bom, continua participando aí junto com a gente, tá? Que a gente tá aqui. E agora a gente vai conversar com o Rafael. Pra ele explicar pra gente aqui, o que é essa segurança da internet, Rafael. O que a gente realmente tem que se preocupar? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa nessa segunda onda. Opa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, estar podendo compartilhar conhecimento aqui com a nossa audiência. Bom, Stefânia, a gente fala que a internet hoje é um campo muito aberto, certo? É uma grande rede de computadores, dispositivos e tal, que cada vez mais a gente tá conectado, por exemplo, já tá com dois smartphones aí. Você tá vendo aqui? Eu tô com dois smartphones. É, dois smartphones. Então, cada vez mais a gente tá conectado, cada vez mais a gente tá dependente. A tecnologia da informação veio pra gente, pra facilitar a nossa vida. E, de certa forma, a gente fica dependente dela. A gente tem uso da internet, é no celular, é no carro, no computador, Wi-Fi. É toda hora, né? É na TV agora, geladeira, enfim. Todos os nossos dispositivos são conectados. Porém, quanto mais conectado a gente tá, mais exposto a gente tá. Exposto, uma palavra bem forte, né? Mas não tem como fugir, Rafael. Não, não tem como. É essa exposição que a internet traz, né? Aí, por isso que a gente tem que ter uma série de cuidados pra... Já que você vai se expor, é inevitável, mas a menor superfície de ataque que a gente vai tá provendo pra um atacante malicioso, melhor pra nossa segurança. Melhor pra nossa segurança. Quais as ameaças mais comuns, Rafael, que a gente consegue e a gente pode perceber aí dentro da internet? Roubo de senhas. Senhas. Exatamente. A gente costuma ter uma série de serviços. É conta de e-mail, conta do banco, das redes sociais, do aplicativo, enfim, da academia, da loja e tal, não sei o quê. Porque cada um é uma série de e-mails com uma série de senhas diferentes. Qual é a nossa primeira... Como é que eu posso falar? Nossa primeira motivação vai ser o quê? Não, vou botar uma senha aqui pra tudo. Pra facilitar a minha vida, né? E quem que vai memorizar 50 mil senhas na cabeça? Difícil, né? Vou botar a mesma pra todos. É. É uma boa prática? Não. Não é jeito nenhum. Não, porque já pensou. Um atacante vai lá e consegue obter a sua combinação usuário e senha por determinado serviço. Aí você utiliza essa mesma combinação pra uma porrada de serviços. Então, a probabilidade de você ter esses acessos também invadidos... Aham. É bem maior. É bem maior. Você tá vendo aí, né, gente? Então, a gente fala, ó, primeira recomendação, utilize sempre senhas diferentes. Primeira dica aí pra vocês, gente. Senhas diferentes pra diferentes aplicativos. Ah, mas como é que eu vou memorizar um monte de senha? Primeira coisa que a gente fala. Vai anotar no pedacinho de papel? Hum, não. Não. Vai anotar no celular? De jeito nenhum. Não. E aí? Porque a gente recomenda utilizar um cofre de senha. São aplicativos... Tem aplicativos que são... Eles têm um cofre nele, como o nome já diz, em que esse cofre é criptografado e você vai precisar cadastrar uma senha mestre, apenas uma única senha e nela você vai salvar todos os seus login e senhas nesse aplicativo. Procuro, sendo que tá dentro aí também do celular, dentro desse mundo tecnológico? Traz uma camada a mais de segurança, porque geralmente esses cofres são criptografados. Então, você só consegue acessar eles tendo a sua senha mestre. Bom, e como é que eu sei, Rafael, que eu fui hackeada, que eu fui... que o meu telefone foi grampeado ou alguma coisa aconteceu comigo dentro da internet? Geralmente, só trazendo um ponto pra poder explicar esse. Vai lá. O que a gente recomenda sempre é também você utilizar duplo fator de autenticação. O que é isso? Ah, você vai logar em algum serviço, você pode botar somente a senha e receber, por exemplo, um SMS. Olha aí. Esse eu sempre faço. Esse daí eu já passei, então. Esse eu já passei. Pronto. Beleza, né? Aí, o que que acontece? E antigamente isso não tinha, né? Era somente a gente colocava a senha e pronto. Só como senha é algo fácil de você estar perdendo, então a gente coloca... As empresas colocaram mais essa camada de segurança. Então, por exemplo, você tá aqui aí, do nada, seu smartphone, opa, pedido de código pra acessar o tal dispositivo. Não foi eu. Mas eu não pedi. Opa, aí já te acende um alerta. Ou então você recebeu um e-mail, ó, tentativa de acesso da sua conta. No banco, não sei o quê. Opa, não. Também não fui eu que fiz isso. Aí você já fica esperto, entendeu? Aham. E, por exemplo, suas contas de e-mail. É sempre bom você tá checando. Tem sempre um menuzinho, uma configuração que você pode tá vendo quais dispositivos que a sua conta está logada. Você, periodicamente, você dá uma olhada e tal pra ver se aqueles dispositivos que ali estão listados fazem parte do seu dispositivo, se tem algum que você desconhece. Caso tem algum que você desconhece, você já automaticamente muda a senha, manda remover aquele dispositivo, entendeu? Aham. E sempre utilize duplo fator de autenticação. Duplo fator de autenticação, gente. Aí tá aí essa dica pra você levar pra vida e pra deixar aí dentro do seu dia a dia em todos os meios que você estiver aí dentro da internet. Que é pra dar um trabalhinho a mais quando a pessoa for atrás de querer hackear você. E isso ainda assim não impede, né, Rafael? Que impressionante. Sim, sim. É por isso que a gente fala que é interessante você tá sempre tomando esse rol de cuidados. Até, por exemplo, ah, meu smartphone, meu computador. Você terminou de usá-lo? Sempre lá e bloqueia a tela. Smartphone, por favor, coloque ou autenticação pro digital. Ah, então não deixa ele sem ter a senhazinha e aberto por muito tempo. Não, não deixa. Por que, Rafael? Porque, vamos supor, você está num ambiente público, alguma coisa, aí, infelizmente, seu celular foi furtado. Quando o ladrão for pegar seu celular, toma... Já tá tudo lá. Já tá tudo lá. Com um toque ele vai ter acesso a todos os seus aplicativos. Ah, mas o meu aplicativo de banco, WhatsApp, não sei o quê, tem senha. Tá, mas se você anotou isso só num bloquinho de notas dentro do smartphone e deixou lá aberto, aí já é uma brecha de segurança. Por isso a gente recomenda. Computador, smartphone, terminou de usar, bloqueia a tela. Bloqueia a tela. Vocês estão vendo aí, viu, gente? Dicas simples e que podem livrar vocês aí de coisas, assim, muito graves, né? E de problemas e dor de cabeça. Porque quando a gente entra dentro desse problema, como, entre aspas, a pessoa fica, assim, meio perdida, sem saber como fazer, né? E daí já vem a pergunta, o que fazer quando a gente foi atacado? Primeiro passo, de tudo. Primeiro passo é abrir um boletim de ocorrência. Abrir boletim de ocorrência. Hoje aqui nós temos a nossa delegacia de crimes cibernéticos, né? Então, é uma boa parte. Que vem crescendo cada vez mais, né, Rafael? Antigamente a gente não tinha. Agora foi preciso ter uma delegacia específica para crimes cibernéticos. Olha que loucura. Exatamente. E procure ter os seus dados sempre à mão. Ah, eu tive tal senha hackeada, tal, mas eu não lembro qual é a conta de e-mail que eu estava, eu não lembro qual foi a chave de segurança que eu botei, enfim. Procure ter esses dados à mão para você poder começar a fazer o processo de recuperação das senhas. E sempre tendo um boletim de ocorrência para poder estar resguardando que os dados são realmente seus, enfim. Tem a certeza que é realmente você, né? Sim, exatamente. A gente tem uma sonora do delegado e a gente vai compartilhar com vocês aí de casa também, já que a gente já está falando aí que uma das primeiras coisas a se fazer é ir à delegacia para prestar, para fazer o boletim de ocorrência. Vamos ver. Hoje os crimes rituais, eles vêm ganhando uma relevância muito grande na sociedade e é motivo de preocupação para a polícia civil também e para as empresas que prestam serviço na internet. Com a popularização da internet, nós estamos percebendo que mais pessoas estão caindo em golpes eletrônicos e golpes virtual. E isso é possivelmente evitável pelo usuário da internet. Existem vários tipos de ações que nós podemos tomar para evitar esse tipo de golpe. As que nós sempre recomendamos, não clicar em links despretenciosos que você recebe de origem desconhecida, abordagens de pessoas que você não conhece, números que você não conhece. E mesmo a abordagem de perfis que se dizem pessoas que você conhece, você precisa tomar muito cuidado. Então, se você cair em um golpe, procure a polícia civil, procure a empresa, plataforma que está prestando aquele serviço, denunciando aquele perfil e para que isso possa cair no nosso radar, no radar da polícia e a polícia possa fazer a investigação. Tome muito cuidado nos links que você está clicando, tome muito cuidado nos perfis que você está visitando, tome muito cuidado com as abordagens que você recebe e desconfiar de tudo. Eu estava aqui falando com ele, gente, que é toda hora, toda instância que a gente está recebendo. Já vou tirar aqui uma dúvida, mas eu quero mandar antes uma foto, um beijo para essas duas maravilhosas aqui. Lu, te amo, morrendo de saudade de você, viu? Um beijo e ela elogiou aqui o nosso entrevistado. Beijo, te amo, Luzinha. Que saudade. Me assiste, diz que assiste todos os dias, Lucimar, Domingas, o João Pedro, Dona Inol, um pessoal que fez parte da minha vida por antes, ainda faz, porque eu amo vocês. Mas, Rafael, a gente vem recebendo muitos e-mails e aquelas ligações... Essa... Presta atenção, presta atenção, minha gente, eu não sei se vocês já receberam. O pessoal ligou aqui... Primeiro eu recebi uma mensagem, Rafael, aqui, dizendo assim... Você e seu cartão de crédito passou tanto em loja tal? Mil reais em loja tal. Se não foi você... Você fala com um dos nossos atendentes. Aí eu peguei... Não vou mentir, não. Aí eu disse, menino, não foi eu, não. Aí eu peguei e liguei, né? Eu disse, não, é porque... Aí eles foram ficar tentando descobrir as coisas, sendo que não tinha nada com coisa nenhuma. Golpe. Golpe. A gente é acostumado a receber ligação, SMS, e-mail, mensagem no WhatsApp. Por exemplo, ah, você está lá, chegou lá na sua caixa de entrada do seu e-mail, olha, seu boleto do banco tal. Sim. Inspirou, assim, assim, assado. A sua primeira ação. Eita, meu Deus, eu tenho que pagar. Calma. Respira. Raciocina. Peraí, eu tenho conta nesse banco? Não. Olha aí. Então, peraí, então isso aqui já é fraude. A segunda, tá, eu tenho conta nesse banco, mas antes disso, cheque o seu aplicativo, que é tipo assim, é o meio oficial. Cheque o seu aplicativo, veja o histórico lá, a fatura, veja se o valor realmente bate com o que eles estão falando. Se não bater, opa, tem algo errado. Não, peraí. Primeiro de tudo, paciência, né? Paciência, não vá se afobando. Ai, meu Deus, senão o meu nome vai sujar, não sei o quê. Calma, analisa a primeira situação, aí sim que você vai tomar a ação. Se você viu, a primeira técnica é, cheque o meio oficial, que é o aplicativo do seu banco. Checou, o valor bateu, ok. Mas, geralmente, o banco não manda fatura por e-mail. Geralmente, tá sempre no aplicativo deles. Aplicativo e nem liga. E nem liga. Aí, ah, tá bom, eu tenho conta nesse banco, recebi um e-mail e tal. Checa o endereço do remetente. Porque a gente vai no automático, tá lá, banco, não sei o quê, não sei o quê. E o destinatário é você e tal, você já olha. Mas, peraí, aí você vê lá, banco, parará, parará, arroba, x, w, não sei o quê. Aí você vai ficar. Isso aqui parece... Que e-mail doido é esse? Exatamente. Que e-mail xing-ling é esse? Exatamente, você tem que estar sempre checando isso. Ah, recebi uma mega promoção aqui no site. Você olha o endereço do site, tá lá, loja.xpg, não sei o quê, .ws. Hum, tá estranho. Você tem que estar sempre analisando, porque... Linkando uma coisa a outra. Uma coisa a outra. Vou receber uma mensagem de WhatsApp. Eu recebo esse tipo de mensagem todo dia. Opa, bom dia. Deseja trabalhar assim, assim, assado, estamos com uma oferta de emprego. E aí? Aí você olha lá. De onde é esse número? Tá lá o número lá de um país, coisa mais aleatória do mundo. Clique aqui nesse link para fazer seu cadastro. Meu, não tem nada de graça. Não tem nada de graça, gente. Realmente. Vamos dar esmola grandes. Bora desconfiar, né? Vamos desconfiar. Isso vale tanto para e-mails como também para ligações, né, Rafael? Sim, sim. Ligações se passando por empresa A, B ou C, pedindo seus dados. Eu disse, não, diga aí qual o contato que você tem, que eu confirmo se sim ou não. Eu já faço aí. Não, mas é porque a gente tem... Não, pô, então, ó, eu vou... Deixa aqui, eu ligo para vocês em outro momento. Ou então eu vou na agência fisicamente e resolvo isso. Gente, um outro grande, Rafael, um outro grande boom que teve pouco tempo atrás e até agora, de vez em quando, já aparece novamente, é aquelas ligações de pessoas dizendo que tá, eu tô com seu filho, sua filha, não sei o quê, você tem que ir, principalmente fazem com pessoas mais velhas, eu tô com seu neto, não sei o quê, e aí para a pessoa, deposite agora tantos reais, porque daí eu vou, solto ele, ela, aí boto uma pessoa para falar e aí a pessoa já fica nervosa. Enfim, como que a gente pode proteger e se proteger também ainda desses ataques? Porque mesmo, gente, muitas pessoas tendo caído, tipo, já não caindo mais, mas ainda tem muitas pessoas que ainda caem nesse tipo de golpe também, né, Rafael? Sim, verdade, a gente sempre recomenda que você, por mais que a situação seja ali aterrorizante, você tá ali com medo, nossa, um parente seu, um familiar seu, o perigo, nossa senhora, o que é que não se abala com isso, né? Mas a gente sempre recomenda, procure manter a calma e procure analisar a situação, a mesma causa, a mesma forma do boleto bancário, para e procura analisar primeiro a situação, eu já passei por isso. Você já passou por isso? Como foi, Rafael? Ligaram para mim, olha, eu sou, Rafael, eu sou teu primo assim, assim, assado, o primo mais bonito, não sei de onde, da cidade que eu tinha uma cacetada de parentes. Aí eu, na ingenuidade, eu falei, é fulano? Ah, sim, com certeza. Mentira! O nome que eu chutasse, ia dizer que era. Aí depois, não, porque eu tô aqui em cidade e tal, meu carro deu prego, não sei o quê. Aí desligou. Daqui a pouco liguei, é porque o mecânico falou que eu vou precisar de 3 mil reais aqui, tá, para pagar o conserto. Aí eu, estranho. Muito estranho. Aconteceu com você. Aconteceu. E aí, Rafael? Aí eu disse, não, peraí, tá errado, tá muito errado. Eu falei lá e liguei para a esposa desse meu primo. E aí, fulano, tá aí? Tá, tá aqui, tá em casa, tá deitado. Eu disse, ah, tá bom. Depois ligaram de novo, eu disse, chegada, você vai enganar outro, viu? Gente, olha só, que loucura, tá vendo? Então, você procura fazer análise da situação, procura ligar para um outro parente, para uma outra pessoa, um outro contato que você tenha para falar com esse parente, com essa pessoa, para ver se essa história realmente procede. Porque são inúmeros todos os dias. Especialmente quando você liga e, infelizmente, o idoso atende alguma coisa, é mais ingênuo e tal. Parece que eles vão assim em cima, né, Rafael? É impressionante. Rafael, e o que mais que a gente tem que tomar cuidado? Tipo, vai viajar, né? A gente vai viajar, o que a gente tem que fazer para se manter também protegido? A gente está chegando no final do ano, um período de muitas viagens, férias também, né? Sim. E aí, o que a gente tem que fazer para também estar se mantendo protegido, não só nas redes sociais, mas também por telefone e a nossa família, né? Porque a gente também se preocupa muito. Sim. Em viagens, a gente sempre recomenda que, bom, você vai sair, vai pegar a estrada, vai, enfim, viajar, faça um backup de todos os arquivos do celular, conversa de WhatsApp, foto, enfim. O que você tiver no seu smartphone, já que você está indo para um ambiente diferente, que você não tem controle de quem está próximo de você e tal, então, faça backup das coisas do seu smartphone. E, geralmente, a gente também recomenda com relação a cartões de crédito, que, se possível, aí vai de cada um, né? E você tem uma conta específica só para utilizar durante essa viagem, um cartão específico só para essa viagem. Para essa viagem. Que caso... E não leva vários cartões, né? É, geralmente a gente recomenda, que até é uma técnica que eu faço, geralmente eu pego um cartão específico, crio uma conta lá digital e utilizo essa conta somente para a viagem. Ou até, se eu sofrer uma fraude, o dano vai ser menor. Entendi. E a gente recomenda também de utilizar sempre a aproximação nas maquinhas. Utilizar a aproximação? A aproximação. É seguro a aproximação, Rafael? Sim, é mais seguro do que você fizer a própria inserção na maquinha. Sério? Quando você insere, é possível fazer a clonagem do seu cartão. Agora, quando você só aproxima, aí já é bem mais complicado para fazer uma clonagem. Um quilo... Olha só, eu pensando que esse negócio de aproximar era problema. Não, não. O problema é você inserir o cartão. Porque eles clonam o cartão. Sim. Vocês estão vendo aí, né, gente? Dicas super importantes e, assim, super fáceis e, às vezes, a gente deixa passar e acontece tanto desconforto, tanto problema, né? Tantos prejuízos, não só financeiros, mas psicológicos também, né, Rafael? Exatamente. Porque eles vêm deixando quando algo acontece, assim, com a gente ou com alguém próximo da nossa família. Exato. Bom, gente, tá aí. Esse foi o Rafael, né? Aqui, ele é na lista de TI. Trouxe pra gente dicas aí também pra você de casa se cuidar, se precaver dentro das redes sociais, dentro desse mundo da internet, que é um mundo tão amplo, tão vasto. Mas, Rafael, tem mais algo que a gente possa estar trazendo pros nossos telespectadores que não pode deixar passar? Olha, eu acho que é basicamente isso, né? Bom, comprou na internet, compras na internet, lembrei aqui de outro. Compras na internet, Natal também, esse negócio de Black Friday aí. E aí, compras na internet. Compras na internet também cai nessa questão de, ah, viu uma promoção mirabolante, um produto que era tanto e, de repente, ele baixou pra um preço irrisório. Desconfie. Desconfie. Tem uma loja que você não conhece e o produto tá com preço absurdamente barato. Dá uma olhada, pesquisa a reputação dessa loja antes, veja se alguém já fez uma compra nessa loja. Tem até aquele site reclame aqui, você pode ver a reputação dessa loja e tal. É melhor comprar pelo cartão de crédito mesmo que você tem ou pelo cartão online, Rafael? Eu acho melhor pelo cartão online. Como cartão online, né? E eu não recomendo você salvar o seu cartão no site. Ah, não salvar, né? Eu recomendo isso porque caso os dados desse cartão, desse site sejam vazados, os seus dados bancários estão indo... Estão indo junto. Estão indo no pacote. Olha lá, Maria Paula, nossa, Stefania, eu paguei um boleto enviado pelo banco, pelo banco. Será se foi golpe? Agora eu fiquei sem saber. Aquilo que você falou. Você olhou qual foi o e-mail? Exatamente. Você viu qual era o... O remetente. O remetente. Agora vai lá, Maria Paula. E quando isso acontece, procura a delegacia, Rafael? Procura a delegacia virtual, fala com o chat também do banco, pelos meios oficiais, né? Pra tá procurando resolver essa situação, afirmar que o vítima é fraude. Olha, Maria, não tem como pelo boleto, ela mandou até o boleto aqui pra ele ver. Não tem como pelo boleto saber, tem que ser mesmo aí pelo e-mail que você recebeu, né, Rafael? É, tem que tá achando realmente. Porque eles são tão... eles fazem as coisas tudo igualzinha, viu? Tudo igual, igual, igual. E Ana, e Maria, vai lá, vê o remetente, vê direitinho, tá bom? Porque daí você vai poder comprovar ou não. Rafael, e sendo comprovado que foi fraude, o que a delegacia vai poder fazer agora? Aí no caso vai tentar autuar a pessoa que fabricou esse boleto, né? E a gente pode estar tentando remediar também, juntar o banco, o que pode ser feito, enfim, visto que a pessoa sofreu uma fraude, né? Entendi. É um longo processo, é uma longa caminhada, né? Olha, ela tá dizendo, uma mulher ligou dizendo que é do banco e enviou o boleto. Então são vários fatores que você tem que ter atenção, né? É, comunicação, especialmente envolvendo transações financeiras, sempre utilizando os meios oficiais. Meios oficiais, dá uma olhada direito, liga pro banco, faz essa recapitulação, essa recapitulação, isso, não sai lá não. Entendemos. Esse caminho, esse percurso todo aí que você fez até chegar a esse boleto. Então, por favor, não vai pagar coisas aí indevidas, viu gente? Porque o negócio não tá fácil não, a gente ainda pagar o que não é nosso, pelo amor de Deus. Rafael, muito obrigada por você estar aqui, tá bom? Trazendo essas dicas maravilhosas aí pros nossos telespectadores na Segundona, onde a gente sempre traz aí também pra você começar a semana aí se munindo de informação, de qualidade, claro. E também protegendo você e toda a sua família. Rafael, seja sempre muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigada aí pra você. Obrigada. Obrigada.